O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, também se manifestou sobre esse ataque a essa creche em Blumenau. Lira sugeriu endurecer medidas contra crimes hediondos. Vamos aqui mais uma vez em conexão com o nosso site cnnbrasil.com.br. A reportagem está em destaque por lá, que já trago para vocês. Logo aqui no meio da reportagem, a publicação de Arthur Lira, presidente da Câmara, foi ao Twitter e escreveu o seguinte. Repugnante, deplorável e injustificável o ataque que vitimou crianças indefesas. Lira defendeu ainda que não sejam aplicados atenuantes jurídicos para crimes hediondos. Relembrando, quatro crianças morreram nesse ataque, três meninos e uma menina, idades entre 4 e 7 anos. E aí o destaque, portanto, da declaração de Arthur Lira via Twitter.